Olá pessoal, hoje 26 de outubro, quarta-feira, faltam apenas quatro dias para essa grande mudança, não podemos sair nem das ruas e nem das redes, fazendo a campanha do presidente Lula. Considero da maior importância e histórico a carta dos trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público. É uma carta unitária das federações, a FENAJUF, a FENAJUD e também a FENAMP, são entidades tanto dos trabalhadores federais quanto estaduais desse segmento, em defesa da democracia, em defesa do serviço público, da soberania nacional, do respeito às instituições. Portanto, considero essa carta histórica e que serve para todos os servidores públicos, tanto do executivo, quanto do legislativo, tanto os estaduais quanto municipais. Porque se nós defendemos um serviço público profissional para servir ao nosso público, ao nosso povo, tem que ser Lula presidente, porque o fascismo quer destruir o serviço público e hoje está um terror trabalhar no serviço público dessa maneira. Portanto, parabéns aos trabalhadores do Judiciário e também do Ministério Público. E vamos firme até o dia 30. Lula presidente, daqui a pouco estaremos na rodoviária do Plano Piloto, às 5h30, tem a Marcha das Mulheres, que também vai ali do Instituto Comercial Sul até o Conique, por volta também até às 5h da tarde, e prosseguir até a rodoviária, onde a gente encontra o povo trabalhador do Distrito Federal, os assalariados, os autônomos, enfim, é ali que a gente conversa com o nosso povo. Então, até mais tarde e vamos Lula presidente, dia 30, agora. Lula presidente, dia 30, agora.